Esta Casa tem nesta tarde uma oportunidade histórica de responder a um dos maiores desafios do Brasil na atualidade, que é a melhoria na qualidade da prestação da saúde pública ao nosso povo. Nós sabemos que o maior aporte de recursos não será suficiente para resolver todos os desafios postos. Precisamos de qualificação, de gestão, de uma série de outros instrumentos para que o nosso povo disponha finalmente de uma saúde com o mínimo de qualidade. Mas há um consenso, um consenso construído ao longo dos últimos anos, que definitivamente precisamos alocar mais recursos para a saúde. No ano de 2000, o Congresso Nacional aprovou a famosa Emenda 29. E de lá para cá, a sociedade inteira, sobretudo os profissionais de saúde, vem discutindo a sua regulamentação com o mínimo de isonomia e de paridade entre os entes federados. E aqui, novamente, e esta cena se repetirá em diversos momentos deste Parlamento e das minhas falas, nos deparamos com o Pacto Federativo, onde, mais uma vez, a União se furta a fixar os seus recursos para a saúde e impõe a fixação destas aplicações para estados e municípios. Como todos nós sabemos, os estados estão obrigados a aplicar das suas receitas 12%. Os municípios, por sua vez, obrigados a aplicar 15% das suas receitas em saúde. A pergunta que se faz, e que não quer calar, por que a União, que detém a maior parcela dos recursos do País, que, ano após ano, vem concentrando as receitas sob o seu controle, que vem fragilizando e mitigando a nossa Federação, por qual razão, por qual motivo, a União, o Governo Federal, se furta a fixar o seu próprio percentual aqui defendido em 10%? Não há como explicar à sociedade brasileira essa postura. Até porque a própria crise econômica, que nos preocupa e nos preocupa muito nesse instante, pode inviabilizar por completo a regra que está estabelecida nas normas atuais. Qual é a regra para a União? Vale lembrar. Enquanto, repito, estados e municípios devem aplicar 12% e 15% de suas receitas, respectivamente, A União adota como critério o reajuste a partir do crescimento do PIB do ano subsequente ao exercício findo. Soma-se os valores aplicados no ano anterior, aplica-se o crescimento do PIB e chegamos a um número que será o resultado da aplicação na saúde. Primeiro aspecto, e deve ser lembrado, o PIB, historicamente, cresce numa proporção sempre infinitamente inferior às receitas da União. E agora, com a divulgação recente de crescimento zero no último trimestre, quem garante, com uma bola de cristal, que, com o agravamento da crise econômica internacional, com tudo aquilo que estamos acompanhando com extrema preocupação, nós não podemos ter um crescimento zero no próximo ano ou mesmo um crescimento negativo do nosso PIB, da nossa economia, o que vai comprometer de maneira definitiva os recursos destinados pelo governo federal para a aplicação em saúde.